Oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é pra falar sobre uma pergunta que algumas pessoas me fizeram relacionado a algo que eu falo em algum dos vídeos de chamas gêmeas, que eu falo sobre colocar alguém no pedestal e você não se focar em você. Eu vou explicar aqui energeticamente como é que isso funciona, tá? Bom, eu peguei aqui os dois ursinhos do cachorro da minha irmã pra ver se eu consigo exemplificar melhor. Peguei aqui o Pluto e peguei esse leãozinho aqui do Barcelona. O que é colocar alguém no pedestal? Eu vou pegar os dois ursos pra eu fazer um exemplo aqui, bem simples, bem bobo pra vocês entenderem. Nós somos centros de energia, tudo é energia. Eu sou energia, você é energia, essa câmera é energia. Tudo tem energia e tudo tem consciência, né? Tudo vibra, nada está parado. Isso fala na filosofia hermética, nas leis herméticas que regem o universo e isso está no Kaibali, certo? Saindo dessa premissa de que tudo é energia, tudo vibra, né? Então, quando você atrai alguém pro seu campo de energia, você é esse Pluto. E esse leãozinho aqui, bonito aqui, se aproximou de você, por quê? Porque vocês estavam alinhados energeticamente. Como você estava aqui vibrando e essa pessoa vibrando na mesma frequência, vocês dois têm uma correlação quântica. Vocês se aproximam de alguma maneira. Pelas redes sociais, pessoalmente. Tem gente que fala assim, ah, o santo bateu, não é? É isso. É a correlação quântica. Vocês estavam vibrando na mesma energia, na mesma vibração. E essa pessoa apareceu no seu campo vibracional. Aqui no seu campo vibracional. Essa pessoa está vibrando a mesma energia, você começou a orbitar a energia dessa pessoa também. Mas aí o que acontece? Você se relaciona com essa pessoa e você ou se apaixona por essa pessoa ou você descobre que essa pessoa é sua alma gêmea ou é sua chama gêmea. E aí o que acontece? Você, o Pluto aqui, a bonitinha amarelinha aqui, você começa a parar de focar em você, e você colocar seu foco direitinho em você e você começa a focar somente aqui, no leãozinho. Você, amarelinho, você não foca mais em você, você não se cuida, você não malha mais, você não tira um momento só com seus amigos, sem ficar olhando para o celular, para prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta. Você não dá atenção para o cachorrinho ali que você cuida. Você não sai um dia para turistar, como a gente fala em São Paulo, ou flanar, como a gente fala em Paris, né? Você não sai para flanar, para turistar, para bater perna, para conhecer o que tem na sua cidade. Você não se cuida, você não tem um dia de... Sabe assim, um dia da beleza, assim? Independente se você é homem ou mulher. O dia da beleza, você não se cuida mais, você não estuda mais, você não trabalha, você não foca na sua vida financeira. Seu foco está todo aqui, ó. E aí, conforme você está colocando energia, energia, o seu olhar está aqui, ó. Energia, esse ursinho, ele vai subindo para cá. Energeticamente, você está colocando todo o seu foco. E tudo que a gente coloca foco, é para lá que vai a sua energia. Você começa a colocar tanto foco nessa pessoa, que essa pessoa começa, vocês começam a se desequilibrar energeticamente, de forma muito inconsciente. Talvez a pessoa aqui, talvez o leãozinho, que você acha que é sua alma gêmea, sua chama gêmea, nem está percebendo. Mas isso, gente, funciona não só para alma gêmea e chama gêmeas, em qualquer relação. Pode ser uma relação de amizade. Se você está colocando muito o seu foco, se doando, fazendo, entregando, entregando sua energia, sua atenção, seu tempo, as horas do seu dia, o seu tempo, o seu bem mais precioso, que é o seu tempo de vida, aqui na Terra, cada minuto é muito precioso. Essa pessoa aqui, naturalmente, ele vai se desalinhar energeticamente de você. Você vai ficar aqui embaixo, parecendo uma bateria de celular, só com 5, 10% de bateria. E essa pessoa está aqui em cima, cheia de bateria, entendeu? Porque você colocou toda a sua energia nisso. Quando você pega e percebe que você está fazendo isso, e você imediatamente começa a levar aqui o leãozinho de boa, e se voltar a sua atenção aqui, para o seu próprio campo de energia, você não precisa virar as costas, mas você se vira para você, e você começa a se autoalimentar de energia, autocuidado, autopriorização, autoamor, você começa a equilibrar o seu 3, 3, 3, que é o seu equilíbrio corpo, mente, espírito. Então, você começa a cuidar da espiritualidade, você começa a cuidar da tua mente, cuidar da tua mente, o que é? Controlar suas emoções, estudar, aumentar teu conhecimento, ler um livro, ir numa exposição de arte, aumentar tua sabedoria, se tornar uma pessoa interessante, entendeu? E corpo, você cuidar do que você come, o que você coloca para dentro do teu corpo, seus hábitos diários, se você tem um horário para dormir, um horário para acordar, se você malha, se você não gosta de malhar, vai caminhar, vai fazer qualquer coisa, vai jogar tênis, jogar futebol. E o espírito, cuidar da sua conexão com o seu eu superior, com a sua sentença divina, os cristãos chamam de espírito santo de Deus em nós, os espíritas chamam de alma, os budistas chamam de eu superior, o Kao Yang, o pai da psicologia, da psiquiatria, Jungiana, ele chamava de self, nosso another self. Então, assim, cuidar da conexão com a nossa sentença divina, que é a nossa essência divina, que somos nós mesmos, mais o nosso eu espiritual. Voltando aqui. Então, você faz esse cuidado 3, 3, 3, e você começa a cuidar de toda, colocar energia na tua vida, na tua órbita aqui de energia. Aí, vocês se alinham novamente. Essa pessoa aqui não está mais no pedestal, porque o pedestal é seu, é você, aqui o amarelinho, que tem que estar no pedestal com autocuidado. Isso funciona, como eu falei, para qualquer relação. Relação de trabalho, relação de sócios, relação de não sei o que, relação de amizade, relação de família. Você é que vem em primeiro lugar, não o outro. Isso é amor próprio. Amor próprio não é egoísmo, né? Essa história de... Bert Hellinger fala isso, né? Tem uma frase dele que ele fala assim, essa história de dar sem esperar nada em troca, é lindo nos contos de fada, é lindo nos tempos que a Bíblia foi escrita. Mas hoje em dia, gente, não cabe isso. Se você não olhar para você, ninguém vai fazer isso por você, entendeu? E isso te torna uma pessoa interessante e também energeticamente poderoso. Você está cheio de energia, que você está se cuidando, você está cuidando do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, do seu trabalho, do seu ciclo de amizade, da sua vida social, está cuidando do teu corpo físico, do teu cabelo, do teu corpo, do que você come, do teu sono, do que você assiste, do que você lê. Isso é um autocuidado, é uma autopriorização. Eu estou cuidando de mim. Eu sou a coisa mais importante nessa vida. É assim que funciona. Agora, na relação de chamas gêmeas. Como que isso funciona na relação de chamas gêmeas? Como eu já expliquei aqui em alguns vídeos, almas gêmeas. Todos nós temos várias almas gêmeas e a gente vai encontrar com essas pessoas no decorrer da sua vida, pela vida. Muitas vezes a gente nem vai perceber, principalmente quem não acredita muito nisso ou quem não está muito consciente, não está nem aí para isso. Essas pessoas vão se aproximar de você, você não vai perceber, essa pessoa vai seguir a vida, outras pessoas vão chegar. Pessoas que são almas gêmeas ou não? Almas gêmeas, o que que são? É a mesma família de alma, só que essa pessoa tem uma centelha divina, tem uma alma e você tem outra. Mas nós somos da mesma família de alma espiritual. E por isso, eu tenho tanta afinidade com aquela pessoa, tanta afinidade com aquele primo meu, tanta afinidade com aquela amiga, muito mais do que com a minha irmã, tenho tanta afinidade com aquela pessoa. O que que essa pessoa pode ser? Uma alma gêmea. A alma gêmea pode chegar na tua vida para ficar. Como a alma gêmea, ela passa na tua vida, é como se o universo estivesse orquestrando isso, quando você está indo por um caminho diferente, você precisa ir para a direita. Você está no sul, você precisa ir para o modo norte, assim. E determinadas almas gêmeas chegam na tua vida para te direcionar, de forma muito sutil. Não, vamos por aqui, é por esse caminho que a gente tem que ir, para a gente chegar lá naquele objetivo. E aí, quando essa pessoa conseguir te direcionar para o caminho certo, essa pessoa segue a vida, ou vocês não acabam tendo tanto contato mais. Ou vocês podem ter um relacionamento romântico, ou essa pessoa pode ser uma pessoa da sua família, que você tem muita afinidade, vocês têm uma grande amizade, uma grande conexão. Agora, chama gêmeas já muda um pouquinho. Por quê? Chama gêmeas não é esse conceito romântico como se espalhou pela internet. E por isso, eu já fiz vídeos aqui para as pessoas tomarem muito cuidado para não romantizar isso. Ouvi o meu vídeo que eu falo dos sinais, se você tem todos aqueles sinais, e não dois, três, quatro. Ah, eu tenho dois sinais, então eu sou chama gêmeas. Não, você não é. Essa pessoa pode ser uma alma gêmea, pode ser uma relação kármica, pode ser uma relação que não é nada, vocês só se aproximaram por afinidade energética. Neste momento, quando você mudar a sua vibração, essa pessoa pode não estar mais na sua vida. Mudar a vibração ou para melhor ou para pior. Se vocês não estão mais na mesma vibração, essa pessoa simplesmente vai seguir um outro caminho, entendeu? Agora, chama gêmeas, você e esta pessoa, vocês têm a mesma, o mesmo eu superior. Vocês têm chama gêmeas, você e essa pessoa têm a mesma alma. É a mesma alma, a mesma sainteira divina, o mesmo eu superior, está gerenciando a vida desses dois avatares aqui na Terra. É assim que funciona. E aí, na chama gêmeas, as pessoas perguntam assim, ah, mas se essa pessoa é minha chama gêmea, então se eu focar nela, ela também vai focar em mim, afinal nós temos a mesma sainteira divina, a mesma alma. Só que não. Por quê? Porque quando, entre as chamas gêmeas, existe um espelhamento, e tudo que você estiver fazendo aqui, aqui essa pessoa lá do outro lado, o mundo está fazendo a mesma coisa, inconscientemente. Os dois vão evoluindo em sincronicidade. Então, se você está focando em você, você está focado em você, no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, no seu autoconhecimento, na sua prosperidade financeira, você está se amando, você está se cuidando, você está focada nos seus objetivos para daqui a seis meses, para daqui a um ano, para daqui a dois anos, esta pessoa, que é a sua chama gêmea, vai começar a ter o mesmo movimento que você, vai começar a se focar nele, fazer coisas por ele. Agora, se você estiver focada na sua chama gêmea, obcecada na sua chama gêmea, essa pessoa vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Por quê? Você não está olhando para você, você está olhando para fora. Mesmo essa pessoa tendo a mesma alma que você, essa pessoa vai começar, de forma muito inconsciente, a olhar também para qualquer outra coisa, outra pessoa, outras situações, e menos para a própria vida dele. Porque você também está fazendo isso, você não está olhando para você mesmo, você está olhando para fora, para a sua chama gêmea, e para outras coisas fora. Porque quando você não está focado em você, você está focado em qualquer coisa fora. Quando você se foca em você, essa pessoa vai fazer a mesma coisa que você. E quando ele se foca nele, ele vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Olhar de volta para cá. Você está focado em você, você vai voltar, olhar de volta para você mesma, consequentemente para ele. e aí as energias se equilibram novamente e vocês se encontram novamente. Mas o que faz esse encontro acontecer é o seu alinhamento com o seu self, com o seu eu superior, com a sua cinteira divina, o nome que você quiser dar, a religião que você preferir seguir, o que você preferir acreditar. Mas independente da religião, é assim que funciona. você se alinhar com a sua cinteira divina, com a sua alma, com o seu self, com o seu eu superior, expandir a sua consciência e ter um alto amor genuíno por você, pela tua vida, pelos teus projetos. Qual é o seu projeto? O que você quer para você? Você quer fazer um intercâmbio? foque nisso, foque no que a sua cinteira divina está colocando no seu coração para você realizar. E não interessa, desculpa a palavra, gente, mas foda-se a opinião dos outros. Então assim, as pessoas, elas colocam uma opinião no seu objetivo baseado na visão de mundo delas, da realidade deles. Então se você ficar contando seus planos para outras pessoas, vai ter pessoas que vão te apoiar, vão ter pessoas que vão invejar seus planos, vão querer realizar os seus objetivos e vai ter também aqueles que nem invejam e nem estão apoiando, mas ficam jogando balde de água fria, dizendo que você está fora da realidade, que você fazer aquele intercâmbio naquele outro país, imagina, essa é uma viagem na maionese, aquela pessoa tem uma outra visão de mundo, aquela pessoa nunca realizou isso, aquela pessoa não tem esse objetivo, essa pessoa tem o objetivo de comprar um carro e pagar em 30 vezes um carrão para mostrar para outras pessoas e não tem o objetivo de fazer um intercâmbio. É só um exemplo. Então foque nos seus objetivos e também no alinhamento com a sua centelha divina. Em vez da energia estar para fora, coloque essa energia para cá. um dia, um dia, dois dias, três dias, os psicólogos, a ciência, a neurolinguística, já prova que 21 dias de um novo hábito, a sua mente já começa a entender que algo diferente está acontecendo e que precisa haver uma mudança aqui. três meses de um novo hábito já vira um novo eu dentro da sua mente, dentro do seu ego, dentro do seu self. Você já tem um novo eu, um novo hábito. e aí começa a mudança, porque você já começa também a mudar o seu nível vibracional. Então é isso, tá gente? Eu espero que vocês tenham entendido esse exemplinho aqui, bem simples com os dois ursinhos, do como funciona energeticamente essa história de colocar alguém no pedestal, o que é esse pedestal. É simplesmente algo energético, tá? Então quando a gente muda isso, quando a gente começa a fazer um exercício de mudança, de tirar o nosso foco de fora e trazer o foco pra nós. Tira o foco de fora, quando você vê que você está passando do ponto, sua energia está vazando demais, é como se fosse um cálice de energia. Você vê que essa energia está saindo daqui, de dentro desse cálice, de mais pra fora, começa a trazer de volta pra cá. E aí você faz esse exercício, de voltar sua atenção pra cá. Um dia, dois dias, três dias, vinte e um dias, você vai ver que as coisas vão mudando energeticamente aos poucos e a sua própria mente, sua própria energia, sua própria vibração vai mudando aos poucos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um beijo. Boa tarde pra vocês. Tchau. Tchau.